A opinião sem medo A visita de Ricardo Coutinho ao senador Maranhão era a última senha que faltava O PSB tem candidatura própria e é pra valer A visita do governador Ricardo Coutinho ao senador José Maranhão tem um simbolismo e eu não tenho mais dúvida Era a última senha que faltava de que o PSB vai ter candidatura própria aqui na capital e não está pra brincadeira Não tenho a menor dúvida Ricardo foi propor a Maranhão que esses partidos estejam juntos logo no primeiro turno Eles negam, mas eu não tenho dúvida E tem mais Na conversa com Maranhão os pleitos últimos que o senador tem em nome do PMDB que é Olenca ir para a Assembleia e o PMDB ganhar outra secretaria fechado É questão de Dias, Trócolis e Júnior dentro do governo Ricardo E Olenca na base do governador na Assembleia Ou seja, Ricardo está agindo já preparando a candidatura de Estela provavelmente para a eleição aqui na capital E Ricardo tem operado também em outras frentes com outros partidos já preparando o terreno Mas se nada disso der certo com o PMDB É em segundo turno E Ricardo já percebeu que o PMDB foi decisivo na última eleição Se não puder no primeiro pode contar com ele no segundo turno E a questão de Campina Grande no apoio da veneziana Será que foi tratado nessa reunião? Eu comento isso depois Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião E a minha opinião